Música Aqui pro Jean Roberto Vai tentar levantar de novo Bola pra área do golpe de cabeça GOOOOOOOL Do São Gabriel Aos 31 minutos do primeiro tempo Na bola pra grande área Se ofereceu ali para o Pedro Clemente Centravante, camisa número 9 De cabeça no cantinho Bola na frente, Pedro Clemente Já invadiu a área Vai empurrando o chute GOOOOOOOL Do São Gabriel Mike, camisa número 11 Aos 5 minutos e meio do segundo tempo Mike, aos trancos e barrancos Passou pelo Cambraia Passou pelo Dadault Marquinhos, já na grande área Rolou para o Ariel, tentativa do chute GOOOOOOOL Do Laja Dense Erisson, camisa número 16 No cruzamento da direita Bola que veio do Ariel Tchau, 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 tchau